Temos aqui um campeão de gol terminator, tá velho? O Idudu, mano. Caraca, moleque. E o Caué com os caras no time dos caras, mano. Que pena, porra. Que pena, amor. Que pena. Os caras estão tudo com resistência até a boca. Você jogou o Pai. Queria um meco também, mas aqui na cidade não tem. Interior é foda. Só tem bobs e subway. Pode crer. Só tapa. Como é que ficou o amuleto? Não ficou, mano. Não saiu o Exo. A única coisa que foge é comprar os Exos depois dos 200 MK no Ocri, Bruce. E o Ocri é ouço de fazer, velho? O time virou, Caué. Virou, mano. Seja bem-vindo, velho. Valeu pelo prestígio, cara. Quem sabe você não terá um escudo desses daqui a alguns dias. Quem sabe, né, Julião? Já pensou? Nossa, se o nosso time ganhar o gol, tá zero. Mas ele é uma vida, filho. Olha esse escudão aqui, ó. Puta que pariu. Tá maluco. Mago, eu tô querendo montar um set PVM pra Sacra. Qual me recomenda? E aí, Serra Osso? Seja bem-vindo, velho. Cara, difícil, hein, mano? Terra? Se bobear, terra ou agilidade, eu acho. São os dois que eu mais gosto, dão mais dano, são mais versáteis e tal. Tem várias builds lá no meu Discord, mano. Você pode dar uma conferida ali, velho. Exclamação Discord, vai na aba de Sacra, tem build cara, build econômica, enfim. Só escolher uma e montar, mano. Também acho, mas tô precisando de um PVM pra arrumar uns camas. Boa. Não monta PVM, é chato. Não, tem que montar, pô. Tem que jogar o game, pô. Salve, Korensu. Meu velho já tá, mano. Eu nem vou falar nada sobre esse game aqui, cara. Lá vai o Kawex, mano. A cuidade já brulou meu hélio. O que esse cara vai fazer? Vai se curar, né, mano? Pelo menos, por favor, velho. Olha o turno do L. Por que ele nos curou pelos portais, mano? Salve, Perseu! É o Yop, salve. É o Yop, fala dele. Seja bem-vindo, meu bom. Como é que você tá, mano? Muito obrigado pelos 23 meses. E aí, de boa? Na paz, velho. Dois anos quase, hein, Perseu Boy. Faltou um meizinho, mano. Faltou um meizinho. Faltou um meizinho. Faltou um meizinho. Aqui o Lalfão já puxou o Enu de conversa. Começou a brincar com ele ali. Bons danos vão entrando. E é isso. Mês do Eka, tá jogador, mano. 16 AP e 5 PM. O Dudu, mano. Didu. Udidu. Udidu. Ele é quase um Udidu. Eka Flip aqui tá nervoso também, tá, fio? Mano, o bagulho tem só nada mais e nada menos que o escudo do campeão, mano. Obrigado, é outra pegada, bicho. Já ganhou um Gol Terminator, mano. Quem ele era no Golta? Qual Golta ele ganhou? Eu não sei, mano. Mas se isso importa, o cara ganhou, porra. Chegou Meroginda. Nossa Senhora, eu destruí esse Enu, porra. O Bebê Caseira tá como? 431 de vida. Quem joga agora é ele, Kau X. Vai me dar um daninho, Kau X. Tá na minha maldade. Hélio, Finenu. Se esse Eleutrope não matar esse Enu, mano, ninguém mata, velho. O Kau X tá maldoso. Tô vendo a maldade no coração dele. Tampou o portal do Hélio. O Hélio deu uma terapia, puxou batendo. 8 AP esse cara não vai matar, velho. Será que o Arcão mata? Ah, matou, velho. Confia no Meliutrope, mano. Eu sempre sou desconfiado de jogador de Krai e jogador de Eleutrope. Eleutrope porque é muito difícil e Krai porque a maioria é ruim. Vem do Killorf. 3v2 Situation. Tomo vencendo o campeão de Gol Terminator, velho. Kau X, nosso brother. Acabamos jogar uma com ele. Ganhamos um joguinho bom juntos. E é isso. O Killorfão veio bem. Colocou o Ekaflip em gravidade. Vai batendo. Vai causando muito dano no Molosso. Quase mil de dano, hein, velho. Nossa, chegou em mil na real, velho. 723 de dano no Dog. O Ekaflip dos caras não entendiam nada. 4 mil da máxima do campeão de Gol Terminator. Agora você vê no detalhe o escudo que é muito bonito demais, velho. Bonito demais. Vale o like, não vale? Vale o like de quem tá vendo. Olha isso, mano. Ei, boneco bonito. Lá vai ele. Jogo de dados. Andou de ladrilho. Veio pra cima. Vai me dar um dano. Se curou enquanto me batia. Me bateu enquanto se curava. Sorte, GKflip. Tirou meus P.A.s. Próximo turno eu vou ver o gigante, hein, mano. Já mandei uma imunidade à distância pra me proteger do K.O.X. Zerei o espêmio de K.Flip também, perdão. Correndo o próximo turno aqui. Ele tá de sorte negativa. E quem joga agora é o K.R.A. Empurra aqui, por favor, velho. Não deixa minha reta livre, não. A chance era ele não matar? Como assim, K.O.X.? A chance de vocês, né, velho? Era o Enu não matar o... Aliás, o Eren não matar o Enu, né? Sim. O Eren já fez o que eu pedi ali. Empurrou o E.K.Flip de lado. Aí o Mild me curou, velho. Era o bom. Achei que ele era meio meme, mano. Mas deu bom. Se eu não ficar, viu? Eu acho que se tivesse calado vivo, teria dado bom o K.O.X. Vocês teriam vencido os pá, mano. Quase certo. Killorf já botou o prêmio da caça dessa vez pra cima do K.O.X. E vai dar dano nele. Killorf aí tá batendo muito, hein, mano. O maluco é nervoso. Salve, salve, misclick. Você tá bom, mano? Sim. 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 Oui, Diduu. Sim. Sim. Bom Deu um daninho ali Ficou por isso Minha vez Agora o bagulho fica louco, tá? Se critar Eu confio na matada se mochilar Tá lá, velho O Ekaflip foi de chumbos E aqui GG, mano Um conjunto de campeão batendo no outro conjunto de campeão, né? Esquece, papai Mas ele tem o escudo, eu não tenho, mano Kawex ainda levou nosso Eletrofe Pela honra e pela glória 2v1 Situation e tá lá, GG na tela Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí Se inscreve no canal Deixa um comentário E me responde aí se você sabe quem é esse Ekaflip Qual o Walter Newton ele ganhou Qual servidor ele participou Eu busquei aqui pelo nome do nick dele Não encontrei Mas fica aí o questionamento Caso você conheça Deixa aí nos comentários Valeu demais, tamo junto E é nóis Ainda tomou o golpe do mundo Tá lá, velho GG na tela Uns minutinhos